Eu peço que me ajudem, eu não quero ir para a cadeira de roda, eu quero ter uma vida saudável, porque a minha vida eu estou vegetando, eu batalhei tanto de chegar aqui, e chega e todo mundo diz aí que não tem como, não tem o que fazer, é como se fosse descartável, pelo amor de Deus, me ajuda a chegar. Eu já cheguei lá, né, que eu estou com passagem, estou com a vaga lá, agora para ficar lá é que está complicado. Estamos aqui com Janaína, ela vai fazer um apelo, contar um pouquinho da sua história aqui para a gente, né? Conta aí, Janaína. Eu sou sacoalada de poliomielite, que foi um erro médico, né, aqui na Anderaclipse. Aí desde nove meses de idade que a mamãe sofre comigo, fiz 20 cirurgias para poder andar. Agora na velhice está dificultando ainda mais, eu estou com fratura de fêmea, lixura de fêmea, o fêmeo saiu do lugar e nem o médico aqui em Campina Grande não quer me atender, porque eles dizem que eu vou para a cadeira de roda. Aí a casa daqui em casa já está assistida pela fascisa, porque tem dois idosos. Aí nessa equipe apareceu um anjo que disse assim, vou descrever no Saracubixeque, agora vai demorar. Aí eu disse, está certo, porque lá ia ter pessoas que iam dizer sim ou não, se eu ia andar ou não. Aí pronto, ele me escreveu e pela glória do Senhor eu consegui, em um mês e meio eu consegui entrar. Meu apelo é, porque dia 11 eu vou viajar para Salvador e lá eles vão ver, né, só que eu não sei como é que vai ser lá. Eu não tenho casa para ficar, transporto para mim, minha irmã que vai comigo. Eu preciso da ajuda para hospedagem, para transporte, para alimentação, só porque eu não quero ir para a cadeira de roda. É uma luta muito grande, desde os sete meses, nove meses, ela vem sofrendo, já fez quantas cirurgias? 20 cirurgias. E aí assim, pela dificuldade de locomoção, hoje eu não consigo nem tomar banho, tomar banho sentado. Essa semana eu caí, porque eu pedi o controle das pernas, porque eu controlo dificuldade de quadril e coluna. E a luxura no fêmeo que saiu do lugar. Então eles daqui, eles não querem. Não tem um especialista para sequelas de polio, na segunda, né, na segunda idade, vamos dizer assim. Só tem otopedista partes, não tem para sequelas de poliomielite, né, que é paralisia infantil, que o pessoal conhece. E eles dizem que você tem que ir para a cadeira de rota. É, não tem. Se tem, para a cadeira de rota se tem jeito, né. Aqui na Paraíba não tem. Paraíba só tem BH, Salvador e Brasília, que são as áreas que tem especialista para esse caso. No outro canto não tem. Então, a gente vai deixar o teu Pix na tela, né, de qual forma as pessoas podem estar te ajudando? Através do Pix? É na maquinha, é no meu nome, né, Janaína Braja Silva, e tem pelo Pix, que é pelo meu CPF. 031-693-65452. É Janaína Braja Silva e está na Caixa Econômica. Então, até que tempo as pessoas podem estar te ajudando? Até a primeira semana de dezembro, né, que eu viajo dia 11, até o dia 4, dia 5, porque é para me ajudar, né. Eu ainda não achei uma hospedagem. Até eu acharia melhor até o dia 30, porque para me procurar uma hospedagem, porque Salvador, nessa época de dezembro, né, por causa da final de ano, aí está mais difícil ainda. Para me achar o local para eu ficar próximo ao Salacubixeque. Então, você está indo com esperança muito grande, né, de ficar boa aí. Eu sinto muita dor. Eu tomo 10 remédios, 10 comprimidos, eu sinto muita dor. Eu já fui em todos os cantos, ninguém quer me atender, porque disse que eu saí com a alada de polio, não tenho o que fazer. É como se eu fosse descartado, entendeu? Não só eu, acho que muita gente, quando procura, assim, na minha idade, por isso que muitos se recusam, não ficam recusos. Porque ninguém quer atender, principalmente aqui, na Paraíba, assim, Pelo meu conhecimento, eu nem pensava que eu ia ficar pior. Eu pensava que eu ia estacionar aqui, mas infelizmente, eu não consigo ficar sentada, eu não consigo ficar em pé. Hoje eu não trabalho, o INSS não quer me aposentar. Eu tenho 22 anos, carteira cidadania, eles não querem assinar, eles não querem me aposentar. É a luta. É uma mãe coita de dois anos, com duas válvulas entupidas, que me dá banho. Eu tive que cortar o cabelo, porque eu não consigo, porque está mexendo com o meu corpo todo, eu não consigo mais escovar o cabelo. Tomar banho, tomar banho sentada, eu passo de todinha ali no sofá. Isso não é vida. Eu estou vegetando, e cada dia ficando mais com músculo. Você tem o jeito de... A esperança é lá, assim. Primeiramente Deus, mas a minha esperança vai ser lá. É lá porque eu sei que lá tem alguém que vai dar um jeito. Então faz mais uma vez o apelo, porque quem está em casa, né, que quer ajudar, é algo maravilhoso a gente poder ajudar. É a característica da nossa TV, TV comunitária, há 12 anos que a gente faz isso, e muita gente se junta, realmente faz essa corrente do bem para ajudar muitos casos. E tenho certeza que muita gente vai chegar junto. Por favor, me ajudem. Me agradeço. 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 Obrigado.